A energia positiva, velho. O material tá precisando, velho. Eles estão num momento ruim total, velho. Vamos fazer uma oração, Apocão. A gente nunca fez uma oração. Ai, que eu não sei. Opa! Uma oração. Que isso? Não humilha ele assim, não, Fer. Meu? Beleza, hein? Não tinha kit. Alguém acha o clipe aí? Se for isso, também é suave. O horda não ganha do Imperial do 0-0 nunca. Eu vi isso, eu me vi de palhaço tranquilamente. Beleza, Boltz. Olha aí. Que horda, Boltz, cara. Oh, oh, oh. Brinca com ele, Boltz. Beleza. Que legal, Boltz. Que beleza, ô. Storm que virou uma calmaria. Muitos se questionam aí do CS da Ásia. Aí, F. É o Maca herói, por favor, não. Por favor, não, não. Tá na mão dele. Tá na mão dele, tá na mão do Vini. Eu acredito. O homem de segurança da areia, ele tá numa posição legal, ó. Matou o primeiro, recuou. Deixou a gáezinha no pé. Vai fazer smoke, não vai fazer smoke. Os caras vão plantar, não vai plantar. Tá plantando. O Vini, ele ficou com o tapete pra gente, ó. O retake tá vindo lá pelo Nip. O Wins tá bem recuado. O Vini nem tá olhando, né, essa possibilidade. Nossa, aliás. Aí ele tá de M4, velho. É guardou. Aqui é guardou. Aqui é guardou. A gente perdeu o round com o Maca. Mas não era numa copa, né? Azedou o caldo. Azedou. Mas já azedou faz tempo, Tigrão. Meu Deus. Já azedou faz tempo, velho. Pra mim, esse aqui já tinha azedado no 5x0 o order, velho. Esse time aí não é bobo, não, velho. Esse time aí. O Wins, mais uma kill. Agora vem a Molotov, talvez um pouquinho demorada. O Fallen vai abrindo. Consegue aí o Fer. Fer. Ai, o tiro não pegou. Ué. Beleza. 2x2. 20 segundos. Tem tempo, tem tempo. É na calma. Fer. 1x1. 1x1. Bora, professor. Bora. Ele sabe que o Fallen tá zoado. Ele tá até de USP, ó. Só que o Fallen não faz ideia que o Cico passou, velho. Beleza. Beleza, porra. No coração. Vamos. No coração, caramba. Brasil. Brasil. Vamos. Brasil. Oh, yeah. Não tá o Ernest, né, mano? É. É, tá. É curtir o momento, Apocão. É curtir o momento, velho. Nossa, cara. Ontem. Eu bati forte no peito agora, velho. Eu curti o momento. É isso, velho. Foi o que eu falei. Foi o que eu falei ontem, Apocão. Se eu fosse na lógica, eu não ia me divertir assistindo o jogo de ontem. Então eu falei, velho, vamos ver no coração, velho. Verdade, velho. Verdade. Presente, mano. Obrigado por ter me acordado no final desse último mapa, velho. É. Cara, olha aí, ó. Vambora. Que beleza. Que beleza. É. Eu sou imperial. Eu tenho orgulho. Vamos, porra. Vamos. Vim o feiro pela ligação. Cai. Humilde. 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 Meu Deus. Beleza, aliás. Meu Deus. Beleza, aliás. Make magic, né, velho. Até eles sabem que são horrorosos e que só com mágica é para ganhar, né, velho. Caramba, velho. Tá aí, né. Tela bonita, fala. Meu Deus. Fala, hein. Olha que beleza. Aqui estão na roda por completo, ó. Por completo. Ih. Caramba. Expressão nervoso, né. Vov já tem aí, ó. O AWP ali está tentando mais uma. Aliás, estava junto. É um x2. Ele escutou. Opa. Ele deu HS. Um x2. Opa. Ele vai me trazer. Ué, o cara achou que ia acabar. Beleza, Vinaldo. Que beleza. Era um teste que eu queria ver, velho. Olha, que beleza. Vai lá comigo. Caramba, tá em choque, DJ. Tá em choque, DJ. Acho o Hetz. Consegue a kill. Bolts. E o Fer devolveu lá. O Fer conseguiu mais uma kill. Tem dois bem zoados. Olha a HE. É 2x2. E o Fer sabe, ó. O Fer sabe. 2x2 bem jogável aí. Wings ainda está na carroça. O Fer foi ligeiro. Foi pra B, velho. Pô. Ele já desencanou ali da janela. Foi pra B. Já chamou o Boltalha pra vir ali pro meio. E olha... Que isso, Fer? Calma. Para, para. Beleza, Fer. Beleza. Olha aí. Beleza, garoto. Joga demais, cara. Baila comigo. Passar pela ligação. Olha lá. Beleza. Beleza de round, velho. 13x7. Vamos embora, velho. Dual Beretta no Vini. Dual Beretta no Fallen. Mata o primeiro. Cai. O Vinão. O Boltz não consegue. O Cico ajuda a nós. Ajuda a nós, Cico. 3x3. Ah, é deles. AC4. Vai ser plantado. O Fallen. Um pego de lado. Não conseguiu nem usar essa Dual Beretta. É Fer e Fênix contra 3. O Fer tá ali, ó. De dentro da smoke. A trocação... Fer? Que como ele matou, aliás, eu não sei. Só sei que matou. 2x2. Tem que cair pro bomb. Bombe 1, clicar. Já foi aplicado. Para fora, velho. Olha aí, ó. Pega ele. Pega ele. Beleza. Opa! Beleza! Entrega ali o B. Que isso? Entrega, caramba! E vamos pro bombe B. Tá na mão do Fênix. Segura essa pra nós, primo. 1. Tá bom, tá bom. Fez a dele. O Fallen chegou, mas não conseguiu aí acertar ninguém. Estão indo buscar o Fallen. Falei, sai vivo. Aliás, tomou o tiro sim. 27 de HP. 4x4. Olha o Wins. Como é que o Wins fez isso daí? O Wins, ele entrou no bombear no meio do nada. Conseguiu a kill pra cima do Bolt. Cai também o Fallen. O Fer devolve 3x2. Isso. Vem pra cima do Fer. Vem. Ai. O Fer ainda tentou parcelar, velho. Professor, com a mira de pontinho. Com a Eagle ele joga com a mira bem pequenininha. Já tem mais jogador. Quer outra. Nice. Deu outra. Deu outra. Deu outra. Deu outra. 3x2. Calma. 5x7. Beleza. Sai fora, Boltalha. Sai fora um pouquinho. Isso, garoto. Se o Bolt jogar no vidro antes, ele ganhou um round pro Vini. Sai fora. Beleza. Beleza. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo. Tipo, aqui ó. Aqui. Ganhou esse round, que é 1k e pistolas. A gente tá no 4x1, velho. A gente tá no 4x1. Agora, tem que ganhar esse round. Onde? Meu Deus. pro Fênix ganhar mais um x1. Chamou a atenção? Pegou a informação, pelo menos. Cadê o Fênix? Ah, velho. Esse rifler forte fora, velho. É muito foda, velho. É presente, Gal. E não é de hoje que você fala, né? Quanto tempo, velho. Quanto tempo, velho. Tem nem o que falar. Eu acompanho aqui. Até antes, eu acho, de eu estar participando das transmissões. Você fala isso, velho. Cara. Ai. Passou pro reator aí do bombe. Falem. Caramba, ousado. Matou. Que isso, falem. Que isso, professor? Olha o Fênix. Olha o Fênix. Olha ele. Que beleza. 10x2. Toma HS, então. Pra ficar ligeiro. Toma bombe. Que isso, velho. Que o que o Fênix tá jogando, mano? Nossa. Completamente cego aí o Cico. O Vini passou isso. Matou o Cico. Meu Deus. É. Caralho. Jogaram uma HE no parceiro, né? Passar pulando. Olha. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Beleza. Nice. Beleza. 3x2. Virou obrigação. Aqui virou obrigação. Uma M4, capacete no Vini, uma W no Fallen, né? Ó. Ai. Eles sabem que o Boltz tá aí. Eles sabem que o Boltz não saiu do plant. Eles sabem. Eles não sabem. Eles sabem. Eles sabem. X1. X1, Vini. Ué. Um. Ué. Ué. Beleza, Binão. Beleza. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Forçado, velho! Nós estamos ganhando 10! Nada aí também pra punir alguém da rampa. Já ganhamos um espaço ali muito bom no mapa. Nossa, aí o Cico devolve. E ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Ele matou um, dois, tentou o terceiro, conseguiu. O Fer tá esperando. O Fer tá esperando esse movimento. A gente sabe dele. Olha aí, olha aí! Pode comemorar, brasileirinho? Calma, calma. É o Fer. Tá na mão da Dona Morte. Ó. Olê! Olê! Ele passou, ele passou. O cara não faz ideia. Beleza. Você tá em choque! Vamos, porra! O Zika não existe o pé, caramba! É do mais, porra! Já te zika! Já entra esse chat zika! Pega o BR Nizam, finaliza dois oponentes, crava a mira de novo na cabecinha. Tem jogador também da equipe da Taylou. Fechou a visão ali do primeiro oponente. Ele faz a abertura, pega o primeiro Summer, vai pra cima, cai na sequência. Ele pegou o segundo jogador. Boa, Jota! Traz de volta, 3x1, Napa! Olha, olha, olha esse quadro aí. E a C4 foi plantada no cemitério. É. Inacreditável. Ponto brasileiro. Junto ao Summer, que sobrou de AK-47. O bombe vai acontecer aqui. A jogada vai acontecer pra entrada no bombe da B. Os quatro jogadores vindo pra esse setor. Tem agora a movimentação. O Tielo tá cravado por ali. Espera. O primeiro embate faz a eliminação. Pugue o segundo. Também no disparo. Eliminação agora do Jota. O Tielo com mais um abate. Garante muito mais vantagem. 8x4 e 4 kills do Tielo. E agora, olha, é um trabalho aqui pra ligação com dois, aliás, três jogadores. Uma correria danada. É. Não gostei, viu, Napa? Não gostei da postura do MBR nesse pistol. Na frente. Um, nove e seis. Oito a sete. Não acho que seja ruim pra equipe brasileira. Acho. Aqui. O round vai ficar pra conta da equipe da Tielo. Eliminação do Dan King ali pra cima de Bernizan. E Tielo finalizam. 4x1 agora, assim, confirmado. Você posiciona. Tem também marcação pelo redondo. A sequência vai ser colocada no solo. Né? Achou o plant de C4 aqui brasileira. Marcação feita do MNT passando ali. A eliminação pra cima do Bernizan caiu na sequência nas mãos do Exit. Dois contra um. Olha, o Exit, ele até tem a vantagem ali de pixel. O problema é que são dois jogadores vindos, Napa, pra cima dele. Faz a marcação pelo redondo. Avança a equipe da Tielo ali pra cima do jogador brasileiro que vai girando no bombsite. Ele achou um espaço interessante, Napa. C4 vai sendo defuso, nada direto. Ele pega o abate pra cima do primeiro. Tira a cara agora do confronto. HR pra dentro do bombe. Chama atenção. Ganha tempo. Finaliza o segundo jogador. Esse pixel do Exit é muito forte, Napa. Mas ele não pode dar cara. É, ele não pode fazer isso. E agora ele tá abrindo a mira dele e vai ficar numa situação desfavorável. Partiu pra cima do primeiro. Troca tiros ali. O BNT agora abriu de qualquer jeito pra ser eliminado, literalmente. Passagem do Dan King pegando o primeiro jogador. Bernizan dentro do bombe agora se movimenta. Ganha espaço de tempo. Tenta agora partir pra cima dele o Dan King. Chica e finaliza o oponente. Não dá tempo. O ponto é da equipe da Tailu. 12 a 3. Vai sendo colocada no solo. Fechada dentro do bombsite. Aqui a gente pode cravar 1 a 0 pra Tailu, né Napa? Sem sombra de dúvidas, Amarelo. Mas dá um abraço aí pro Calbizinho. Que é o CSGO Statistic lá no Twitter. Grande abraço e ainda... Um jogador vivo, o attacker agora com a C4 dropada. Partindo pela smoke, trocando tiros com o brasileiro que por lá está. Napa, no caso, é o BRN Zan. Fica ali tentando se desvencilhar do confronto enquanto chega seu companheiro de equipe. Ganha um pouco de tempo, eliminado pelo attacker. Na sequência, o Tartan leva a pior. 2 a 0, Tailu. Onde que os brasileiros possam comprar. Mas cada vez que passa a round, cada vez que a Tailu confirma a round, cada vez que a gente vê determinadas cenas dos brasileiros, não dá pra entender. Ele tava com 4 de vida e não tinha a Calt, uma USP. Ele era o jogador que tinha que chamar atenção, fazer barulho pro jogador BRN Zan trazer de volta. Aí sim. BRN Zan é esse que agora parte pra cima e faz 3 kills aqui no meio. Importante pro MIBR e pra poder quebrar a economia deles. Então, beleza. Beleza, Tchelo. É, agora sim. Pegou ali a eliminação, o Tchelo pra cima de dois jogadores. O BRN Zan derruba o dele também. Tem agora o auxílio aqui pela varanda com o avanço do BRN Zan. Mais uma aqui, o pra cima do BNT. Finaliza o round 5 a 3 pra equipe brasileira. Eu não gosto. Mas o Dan King, ele digo, é sinistro esse cara. Olha. Ele é bom, ele é bom. Aqui. Olha aí, o ataque também pra cima do Jota. Tenta passar agora pro BOMB. O BRN Zan pega o primeiro. Tenta o disparo, não conecta. Vai abrindo o pixel. Fechou ali. Pegou esse tiro. O jogador passando pro BOMB. A C4 vai chegar no BOMB. Vai ser colocada no solo, provavelmente. Tiros rolando ainda por aqui. O jogador vai colocar C4 no solo dentro do BOMB site. Dá. O Turtle caiu também nas mãos do Summer. Tem o BRN Zan ainda por aqui. Eliminado pelo BNT. De repente, a gente tinha um round onde... Um 5v2 que... Olha, oito tiros. A vitória vai pra equipe da Tailu. Oito tiros do BRN Zan. O fundo da C4 conseguiu passar pra A e aí... Daí pra frente foi só a ladeira abaixo. Eu não sei. Daí pra frente foi só pra trás, né? O Jota acho que tava dentro do BOMB. O Cielo também teve um time muito ruim, cruel ali com ele, né? Não foi nem erro dele, Cielo, mas... O time dos jogadores de abertura foi muito bom pra cima dele, né? Aqui o 2v1 acontecendo com o avanço do Exit partindo pro BOMB. O segundo jogador tá ali dentro do BOMB site. Ele já avisa. Elimina! O ponto é brasileiro. Procede de volta, Exit. Aqui, eliminação do Cielo. Ficou cego ali. O Jota e o Turtle trazem duas de volta. Se reposiciona a equipe brasileira atuando bem agora dentro do round. Ficou sem pressionar pra aquelas... Aquelas benditas cinco balas. Cinco balas que fazem toda a diferença num spray de M4A1S. Bom, diferente do round anterior, a gente tem AK e M4. Foi muito bom que fez a equipe brasileira. Que isso? Um estouro ali com um flashback. Não saiu ali a smoke do BRNZAM. Agora trabalha com uma smoke... Pra fechar a visão da... É Molotov pra cima do jogador Dunkin. O Dunkin tem agora a smoke no carro pra punir o jogador que por lá esteja. Passagem pro bombe. O BRNZAM pega o primeiro. Vai pra cima. O Dunkin traz de volta. C4 vai sendo defusada. C4, o jogador brasileiro se reposiciona. Vai agora. Tem que ir. É, aí ficou difícil. E aí avança o Dunkin, né? E o Turtle entrou de lado ali pra rampa porque ele pegou um jogador por ali, tá? E como tinha tiro rolando da região do fundo... Tá avanços e essas agressividades são dois jogadores a menos que a gente tem. 5v2 a favor da Taylou. Juntando também, né? Ou seja, vai deixar acontecer a situação ali de passagem da varanda, provavelmente, pra jogar no redomínio. A não ser que o Sambra faça isso aí. Aí o Dunkin traz de volta duas vezes. A C4 fica dropada pelo caminho. Fazendo abertura de pixel. Dunkin! E 4 kills pra ele. Tchelo traz de volta. 15 a 10 pra equipe da Taylou. E acabou o dinheiro, amarelo. Tchelo por aqui. Faz o alate pra cima do primeiro jogador. Tendo disparos, o Slouro também eliminado. Agora, nessa movimentação, vai passar pela smoke também? De novo passando pela smoke. Não, pai não. Aí jogou a toalha. Aí não. Aí foi, amarelo. Aqui, o jogo vai acabando. Disparos pra cima do Jota com o último vivo eliminado. 16 a 10. 2 a 1 na série. 5 contra 3. Vamos passar na smoke porque tá tudo aqui.